Olá papais e mamães, eu não sei a sua idade, não sei se seria educado perguntar, mas eu posso te contar a minha. Bom, na minha geração era tão importante e valorizado o sobrenome das pessoas. Você se lembra disso? Vamos relembrar? É coisa de pai para pai. Infelizmente vivemos em um tempo em que os sobrenomes das pessoas não tem mais qualquer relevância. Puxa, era tão forte para mim poder dizer eu sou dos bragas ou eu sou dos espagiares. Essas afirmações eram tão carregadas de força, de história, conteúdo e mostravam uma herança que tínhamos a alegria de contar aos nossos filhos. E nessa herança, quantos achados importantes dos nossos avós, bisavós, que quebraram barreiras para que hoje tivéssemos tantos privilégios adquiridos por suas lutas, não é assim? Talvez você tenha uma herança religiosa importante que desconheça. Você já imaginou que seus ancestrais podem ter lutado para que você tenha a liberdade de culto que tem hoje? Já imaginou que algum de seus avós, bisavós, podem ter estado envolvidos em alguma causa nobre que poderiam ser marcantes para que seu filho soubesse? Ou quem sabe ainda as orações deles estão diretamente ligadas à sua conversão? Precisamos resgatar esses históricos para compartilhar aos nossos filhos. Infelizmente, cada dia mais perdemos a oportunidade de estarmos sentados juntos à mesa e com isso deixando de compartilhar coisas tão importantes que ficarão na história da nossa família. Eu acho que uma boa iniciativa para sugerir para você seria visitar seus parentes mais idosos e deixar que eles contem suas histórias. Leva seu filho com você, esse contato será precioso para ele e isso encherá de informações para que repasse para a sua geração também. Pesquisa aí na sua geração até achar a primeira pessoa que se tornou cristã, por exemplo. Poxa, você terá mais razões ainda para agradecer a Deus e abençoar essa pessoa. Você consegue avaliar o quanto isso irá marcar a vida dos nossos pequenininhos? Ah, existe coisa melhor do que avô e avó? Quem sabe conseguiremos recobrar a importância do sobrenome das pessoas, não é? É isso que eu desejo. Ah, a minha idade? Deixa pra lá. Dica de pai pra pai. Dica de pai. Super. Inspirando você.